Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre vida amorosa empacada. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre isso? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links. Um deles é o tesão de vaca, que é um estimulante sexual para animar aí a sua intimidade. Existem algumas crenças limitantes que acabam impedindo a gente aí de desempacar a nossa vida amorosa. Eu vou começar pela crença de que você tem que ser uma pessoa difícil e fazer joguinhos, sabe? Eu acho que no relacionamento, quanto mais transparente, verdadeiro e autêntico você for, melhor. Então, se você receber uma mensagem, cara, se você está afim de responder, responde. Para de ficar fazendo joguinhos. Eu acho que seu caráter e as coisas boas que você é, você não vai ficar demonstrando fazendo joguinhos, sabe? Fazendo, se fazendo de difícil, é... Enfim, gente, joguinhos é coisa para adolescente, né? Está todo mundo adulto já. Vamos ser mais transparentes nas relações, falar o que a gente quer, que é muito mais saudável. A próxima de quem relação dá o primeiro passo. Tem muitas mulheres que acham que há o homem que sempre tem que dar o primeiro passo. Eu discordo disso. Eu acho que a mulher, ela pode sim dar o primeiro passo, principalmente porque existem muitos homens tímidos. Só que é importante que ela deixe o homem também dar o passo. Entende? Tipo, eu dou o primeiro passo, você dá o outro passo. Tem que ser algo recíproco. Não adianta você querer fazer tudo na relação, querer fazer tudo pelo outro. Isso não vai rolar. Porque, que uma graça tem? E outra, se só você está fazendo tudo, é porque só você está interessada. E isso não é nada legal. Às vezes a gente também fica empacado porque a gente sofreu muito no relacionamento anterior e acha que vai sofrer muito nos próximos também. A gente não se abre para o novo. A gente fica, de uma certa forma, presa às coisas ruins do passado. Então, se liberte das coisas ruins, o que passou, passou. Vamos abrir o nosso coração para o novo aí. Não é porque um foi idiota, foi babaca, que todos automaticamente serão. Não, tem muita gente boa por aí. Eu tenho certeza que uma delas vai ser para você. E se não rolar com uma pessoa, vai rolar com outro, que não pode desistir. O não, muitas vezes, ele acaba sendo uma construção para o sim. A gente tem que aprender o que a gente fez de errado, melhorar das próximas vezes. E vai dar tudo certo, tenho certeza. Se abra para o amor, saia, converse, encontre gente nova, se divirta, seja feliz. É isso que importa, tá bom? Vamos aí, nesse 2018, dar aquela desempacada geral. E você, de casa, o que você acha disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber se você gostou do vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu crescimento aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fica na paz e até a próxima. Tchau!